A Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, a DECOR, identificou uma ex-vereadora da cidade de Piracanjuba como a principal suspeita de fraudar o recebimento de uma verba pública destinada à saúde. A investigação está apurando que no mês de março desse ano, uma associação filantrópica, em tese sem fins lucrativos, formou um termo de parceria com o município de Piracanjuba para a realização de exames médicos de pacientes daquela cidade. E, para tanto, receberia por esse exame uma verba decorrente de emenda parlamentar recebida pelo município, no valor de cerca de R$ 700 mil. A partir de então, foi apurado que essa associação filantrópica, através da sua presidente, que é vereadora da cidade, estaria superfaturando a quantidade de exames declarados àquela prefeitura da cidade de Piracanjuba. Para se ter uma ideia de como funcionava esse esquema, no mês de julho, a investigada apresentou uma tabela à prefeitura, cobrando pelos serviços prestados, na qual uma mulher teria feito seis exames de ressonância magnética no mesmo dia, num valor total de R$ 2.800,00, para que o município pudesse pagar a ela. O termo de colaboração foi firmado entre a associação e o município em abril deste ano, que autorizava a realização de exames com direito ao repasse da verba pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Piracanjuba. Foi aí que surgiram as suspeitas de que a ex-vereadora estava recebendo pagamentos indevidos. Os crimes teriam começado em maio deste ano, em plena pandemia do coronavírus. A instituição filantrópica passou a ter sociedade com uma clínica particular em Goiânia, que também tem uma filial em Piracanjuba, onde foram cumpridos mandados de buscas e apreensão. No total, foram quatro mandados cumpridos nas duas cidades. Foram apreendidos documentos, principalmente o faturamento, requisições médicas, todos os documentos relacionados à quantidade de exames realizados desde o início da parceria que foi firmada com o município.